Como é que é pessoal, daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, FIFA Ultimate Magic, mais um episódio, vamos continuar com a nossa série de FIFA, tentar chegar ao título, já sabem, é o objetivo desta série, tentar chegar ao título da primeira divisão, com a equipa baseada em jogadores da liga portuguesa, no FIFA 15. Amigos, eu sei que no último episódio fiz uma questão em termos de qual o jogador, o próximo jogador, para trazer, se William, Quaresma, Jonas ou outro IF, a resposta foi muito clara, em termos, muita gente pediu William, um laranja, a nova carta, que é player of the season, ou, sim, player of the season, não, player of the match, acho que é, laranja é player of the match, não é amigo? O Silvio não sabe muito bem dessas cenas, mas não interessa, e eu vim aqui agora ao mercado de transferências, certo que já passou uns dias, mas se nós pesquisarmos William, não sei, façam vocês, fui, não sei, não sei, façam vocês, e vejam se vocês encontram, o Silvio não encontrou, William Carvalho, os únicos William Carvalho que estão, são os normais, e, eu sei bem, se calhar é por procurar um William com um overall 78, vim aqui à liga portuguesa, e também me deparei que, quase não há IFs, as cartas azuis também não há, não sei o que é que se passou com o mercado, amigos, mas se vocês tiverem alguma informação, está aqui um, por exemplo, está aqui o Max, mas é muito, muito poucos, muito poucas as cartas, as cartas pretas que haviam com alguma frequência, cartas azuis, cartas rosa, e não aparece nada, não sei, se é normal, se não é, não sei o que é que se passou com o mercado, William Laranja também não existe nenhum, é estranho, podia existir, podia estar caro, existir 2 ou 3, 4 ou 5, agora não existir nenhum, não sei, digam a vocês, porque vocês não percebem muito bem da situação, vocês estão mais bem informados aqui, eu de certeza, vamos ter que jogar com o que temos, vamos mostrar que os IFs, os players of the week, os IFs, vamos deixar a ver, mas continua, eu sei vocês já explicaram nos comentários, e para quem não sabe, vocês vão explicar, porque houve muita gente nos comentários, que me disse, que estes jogadores são das ligas que ainda estão a decorrer, ou que já começaram a decorrer, ao outro, estão a decorrer, normalmente, a liga coreana, a liga americana, a liga provavelmente nigeriana, não sei, a liga dinamarquesa, será que a liga dinamarquesa também está a decorrer ainda? Pronto, amigos, tal como a brasileira também já está a decorrer, e é por isso que aparecem aqui estes jogadores mais friquinhos, das ligas menos fortes, vamos seguir, vamos tentar fazer um joguinho, ver o que é que dá amigos, vamos atualizar, se não conseguiu, depois acabou por jogar mais jogos, desde o último, que gravei, e não consegui, consegui manter na primeira divisão, e sim, é isso realmente, é importante manter, temos ali 10 mil coins, ele vai juntar mais, para as novas contratações, mas, essa contratações, que agora, não sei, eu não sei o que é que vos diga amigos, escrevam nos comentários e falem comigo, vocês vão ter que fazer aqui algumas atrações também, em termos de equipa principal, vou ter que fazer várias mudanças, por exemplo, temos a defesa para pôr, está toda já, a 99, o Danilo, o Alexandro, temos também aqui, já o David Feliz, e também devemos ter aqui o Marquinhos, a ver se vocês vão buscar o Tiago Silva, muitos vocês já perguntaram por Tiago Silva, a ver se vai buscar o Tiago Silva, se está acessível ou não, ui, saí sem querer, sorry, temos aqui quem, o Quintero, o Meio Cansado, vamos jogar com o Jornetaliscas, mais, os extremos tão bons, aí tem Carrilhos, avançados, se calhar descansavam os dois, né amigos, estamos aqui já, o Meio Kiki, não, vamos jogar assim, vamos jogar com o Casimir aqui no Meio, ah, tem só o Guarda Reyes, não posso agir, o Jeopardy, está feitinho, amigos, temos um avaral de 81, para vocês que não estão a ver, aqui é o Mr. de 100, e o treinador é Jorge Jesus, vamos arrancar, para mais um jogo, e ver o que é que dá, amigos, como é que começamos esta nova season, na Divisão 1, vamos ver o que é que dá, não sei, amigos, o Silvio agora vai tentar, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, o vídeo, se você se fez, de transferências, plantéis, que saiu no canal, façam, vejam no, porque se vocês vêm em FIFA, se gostam de futebol, se gostam de futebol, aquele vídeo, acho que é, traz algumas, importantes novidades do futebol português, e no futebol, você vai tentar trazer sempre novidade, em termos de transferência disso, já tenho aqui algumas ideias, coisas ainda não consumadas, que os clubes estão a fazer, temos agora a possível vinda do Icar Gazeiras, se você está a gravar ainda, não é confirmado, mas é a possível vinda já do Icar Gazeiras para o Porto, o quase certo de Brian Ruiz no Sporting, e mais transferências, amigos, o Silvio vai falar, com certeza, no início da próxima semana, vamos ter conteúdo, vamos ter outro vídeo, a atualizar os plantéis, porque o vosso feedback foi excelente, e o Silvio, assim dá prazer de trabalhar, vamos ao que interessa, agora, o que é o jogo, ao FIFA, o Silvio vai fazer aqui uma mini pausa, vou pôr aqui uns fones, isto porquê, porque o Silvio gosta de ouvir, de jogar e ouvir o som do jogo, uma coisa que eu sempre me habituei, e, porque dá mais, parece que entra-se dentro do próprio jogo, e dá mais concentração e motivação, ao jogá-lo, não existem em mim, mas sou eu que tenho a ganhar, para olhar, e sou eu que tenho uma grande pancada, e por falarem pancada amigos, vamos escrever aí, hashtag pancada, para aqueles mais atentes, que, veem o vídeo, do princípio ao fim, se eles sabem sempre quem são, estão aí sempre presentes nos comentários, estão a dar aquele feedback amigos, e hoje não vai escapar por aí, espero contar com a vossa ajuda, para chegarmos aos 500 likes amigos, temos conseguido chegar à volta desses números, no vídeo de FIFA, e é muito bom, atenção, eu nem vi a equipa dele, vocês viram, eu não vi, olha, ah, calma, está aqui o carrinho, vou ver, a gente fica, vou jogar, bora, story, Jackson, cuidado, Jackson, tá maluco, não vai, ah, tá lá, pessoal, aí, eu sou, casimiro, o carrinho, bora para Casimiro, again, bora para Sturridge, oi, Sturridge, ah, que mau passo, bem, David Deleuys, oh my God, perigoso, estas bolas, agora, ah, sério, então, diz cá, tem minuto, hein, exmiro, ó, pôr no carrilho, não perigo, ei, sra. árbitro, sério, ia para a baliza, não sei, menos amarelo, não, então, diz que ia para bater o livre, será, amigos, é igual, tem só 36, freaky, 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 vamos dar aqui um remate, e, olha, 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 ah, esse Zé é profissional, dá bater o livre, vocês já sabem, ou não, não, e, e, há bom, mayang, quer dizer, ele tem uma equipa de ligar o mano, não sei, não dizer nada, é igual, é igual, é igual, olha, está maluco, o Sirigu, mandei a bola para uma ponta, estás-me a pedir o golo, estás-me a pedir o golo, estás-me a pedir o golo, já vi que estás, há um bocado, vem cá, reído, lindo menino, ei, calma, toma, estás-te a sentar agora a esta hora? Oi, 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 ai, ai, Winnertfeller, Winnertfeller, brrrr, não é que Sandro, isso, fecha, 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 ai, deixa de mosques, olha, olha, a sério, bem parecia, isso foi nada, é? não, Sirigu, não te metas agora, manda a bola para o meio, alguma coisa pode correr mal, vem, Carrico, Carrico marcou um golo, amigos, não tinha falado disso, acho, acho eu, o jogo do Peru, a conciliação para o terceiro lugar, o Peru ficou em terceiro lugar na Copa América, com o Chile a ganhar, Carrico, Carrico protagonista, ele que marcou o primeiro golo, do Pessoa por 2-0, a equipa do Paraguai, vai, vai, Danilo, Felisca, oi, ai, 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 Luís, goste, bem miúdo, o Casemiro, tem altas, ai, se eu domino a bola, aham, 10, é uma parte, dos jogadores que o Silício tem neste momento, a jogar em campo, por exemplo, a jogar em campo vão jogar tão em campo não vão estar na próxima FIFA não vão estar na próxima FIFA não vão estar na Liga Portuguesa no meu parque, o Casemiro, o Jackson, o Danilo mais o Gaetan provavelmente, não sabemos o Alessandro também ainda não sabe por isso 70% desta equipa é a falta, só o árbitro, os braços Schweinsteiger dá-se em Schweinsteiger ai, deixa-me, as coisas tu veste aonde? China, não Alexander, estás a meter o pé na poça o Carrico está a farto aqui de recuperar bolas não sei se vocês têm reparado ai, o Zidigo ai, o Zidigo ai, o Zidigo ai, Gaitan, não começam as cuecas, senão os gasbazam oi até bem que ele gosta de ter a bola ai, o Zidigo ai, quem chega lá vamos lá, daqui aqui aqui o Zidigo as bolas vão entrar ali bem, só que as defesas também estão lá, não é? isso, para cortar aí, Gaitan 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 não é? é? pois é perigosíssimo por contra-ataque. Estas equipes jogam assim normalmente e são sempre perigosas. Normalmente joga assim, mete no tipo defensivo e joga contra-ataque. É isso que vou fazer também. Aqui vamos com o começo da segunda parte. Aqui vai ele, com o Aubameyang, é só correr, hein? Vai ver aqui, vamos ver se estávamos. Amigo, olha o Alexandro. Olha isso, olha. Carrilho! Oh my God, não entra a bola, Zéja. Sério, não. Vem, Sirigu! Ora. Sai daqui, chorices malucos ou quê? Olha aí, Zéja. Na quarta jogada. Penalti. Que trabalho, que trabalho, amigos. Que trabalhinho. Do Jackson Martinez acabar aqui um penalti. Que pode decidir o jogo, vamos ver. Espetáculo. Este Jackson Martinez vai vermelhar Atlético Madrid com o Jackson. É mais candidato ao Liga Espanhola, sem dúvida. Ele contratou um dos melhores avançados para mim. Então, mas é o David Luiz para o Espanhola, está aqui no bairro dele? Deixa eu ver. 75 e o Otolisco é 80. Os malucos são. Aqui o Anderson. Anderson Talisca. Ah, mas deixa eu bater o penalti e o Otolisco. Estás maluco ou quê? Estás errada à volta? Oh meu Deus. Vai buscar. Há vezes. Eu acho que queria defender o Wyndon Felder. É muito maluco. Não sei se vos disseram. Ai ai. A bola foi bem batida junto à barra e é difícil para os guarda-redes. Ah, a sério? Ah, então deixa eu. Queres passar com todos? Correios. Bem, David Luiz. Muita atenção agora, às vezes. É muito importante não se freio. Vem, Casemiro. Bola para cima. Só o Algejo. Oi. Estava a ver que não marcava hoje. Olha, olha. Mas o que é que se passa aí? Estão no Morro do Circo? Ora. Oi, oi. Já está por pausa. Já vi tudo. Já vi tudo. Vamos olhar aqui para a nossa equipa. Bom jogo do Casemiro, amigos. Bom jogo do Casemiro. Casemiro que já não deve vir para o Porto, né? Depois da contratação de... 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 Embula. Sturridge. Jackson. Ui, eu me sempre falhava. Será? Pronto. Tirou o Schwenksteiger e meteu o Gundogan. O Gundogan. Sério? Já estava cansado, Schwenksteiger. 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 Paulson Bulldogs. Bulldogs. Ai, mi*****. Medicina. Estadritorito. Corra. Alguma coisa é muito ouvida. Ai, ai. Ai, que defesa, Zez! Sério? Está assim. Neste jogador. Se eu guardo as redes, não é 100%. Fora mais. Trabalho, Lise Sturridge! Isto é perigoso Bem jogado Olha o Carri Estás a passar para quem? Para o homem invisível Estás maluco hoje Não estás? Carri Este está mesmo Percebido pelo demónio O que é que tinhas dito? O que é que tinhas dito? Bem jogado Bora, 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 bora Aí, a sério, Jackson Aí Bola para as nuvens Que doido este Ui, a sério ele é trobulo no ar? Olha, olha Brinca, brinca Se não fosse aqui o Danilo Meu Deus Estou liso que é Jackson Vai fazer Jackson Muita gente Ele continua a ter muita gente atrás Ui, que passo do Jackson Aí, então Lame passou a correr Ele leva a bola Tinha um inspirador com ele Aqui vai ele Lama o Mayang Só quer é correr Correr é Então está bem Bem, Danilo Grande corte Lá já para Jackson Vai ser meto para Sturridge Consegui ganhar ali O primeiro homem Sturridge Lá já para Jackson Ui, Martínez Já passou o Martínez Já sério Estourado Não tem CPB Uma conversa Não Oh, my God Agora eu vou bater em jeito Não vou bater em força Ai, ai Assim tamanho Perto, perto, perto Deve ter um pequeno Ah, deu uma cueca ao carrinho Mas já bava Ai, eu vou bater no carrinho A sério? Fecha, fecha Se eles fecha 1 a 0 Amigos, é importante Se eles manter Conseguir a primeira vitória No primeiro jogo A minha jogada de Jackson A minha jogada de Jackson A minha jogada de Jackson Umba Que rica é o poder Por causa de que marcava o golo E vamos ter cuidado E vamos ter cuidado E vamos ter cuidado E vamos ter cuidado Bem, não Boa Boa Marca-Royce, veja, mas é que está aqui o carro aí. Boa jogada. Olha, devia ser o Carlos. Isto está muito perigoso, mas ele quer empatar. Opa, vai buscar. Ah, vais marcar a falta aí. Ah, dois metros à frente. Ah, que lição. Mas diz-se. Aí, falta só na hora. Ah, ele ainda falta? Oh, meu Deus. Ah, corre-te o disco. Aí, a Casemiro, se largasse a bola. E não diminua, mas é a grande sorte que eu tive agora, amigos. Oh, meu Deus. Eita. Vem? Oh, meu Deus. Vamos ter sederentes mais os jogos que o Celso ainda ou tiver. Por isso, fique atento, amigos. Vamos ter mais joguitos que o Celso. Ai, ai. A bola entrava para dentro da baliza. Este cirigüe é tão maluco. Como é que ele fez aquilo? Quer dar toques, ele? Oh, meu Deus. Está feitinho, amigos. O jogo contra um adversário, como é que bem, é mais forte. Com um varal bem mais alto, acho eu. E mais uma vitória. Melhor em campo, ainda foi o guarda-redes dele. Daí podem ver. Ele é 400, o Celso, não se esqueçam, que o Celso tem aplicado aquela cena de mais mil coins por cada jogo. E faz com que... Vem que ser mais uns dinheiritos extra. A partida da Tena foi muito desequilibrada. Mas perdeu claramente para o meu lado. Aí está. Mais três pontos. Ou os primeiros três pontos desta season. Vamos ver se é desta, amigos, que o Celso consegue o título que tanto quer. Ainda neste FIFA português, ainda não conseguia chegar mais aí. Ainda para mais que eu liguei português, era algo... era um feito para mim. Para mim é. Pobre tempo de jogo de FIFA, é isso, amigos. Para mim é. Deixe, para que tenham gostado, mais um episódio épico. Deixem aquele apoio, aquele like. Vamos tentar chegar aos 500. É a meta que faço aumento com o vosso feedback. Se consegue. Já sabem aqueles comentários. Eu fiz algumas questões durante o vídeo e que agradece imenso se vocês respondem. Porque se vocês veem os comentários, todos, todos. Posso, às vezes, não responder. Mas vejo sempre. Por isso, não é... Estás a escrever? Ah, estou a escrever isso. Eu preciso, não é, vai ver. Não, mas se vocês veem, acredita. Por isso, porque isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri